No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo trabalho de James Wan, esse grande diretor de cinema com o filme Maligno, que está disponível lá na HBO Max. Vamos para o vídeo. Depois de dirigir Aquaman em 2018, o cineasta Malai, James Wan, volta às suas origens mexendo com o suspense e o terror, sempre com aquela instauração de um clima cheio de surpresas. Um dos mais competentes filmes de terror lançados logo após as reaberturas dos cinemas, após a pausa para a Covid no mundo, Maligno possui um engenhoso roteiro repleto de referências, seja nos detalhes de um suspense na linha do psicológico ou mesmo nas estradas que o filme caminha dos sustos e descobertas alucinantes. O filme é protagonizado pela atriz britânica Annabelle Wallace e o projeto deve agradar bastante a todo mundo que gosta de se surpreender e levar muito susto. Na trama, a gente conhece Madison, uma mulher que vive um relacionamento abusivo e está grávida após diversas tentativas frustradas em ser mãe. Certo dia, após um trágico acontecimento, vê sua vida virar de ponta cabeça com uma série de assassinatos violentos que acontecem e que podem ou não estar ligados fortemente ao seu passado ainda um pouco nebuloso, muito misterioso. Assim, o filme navega na solução de um grande mistério que envolve a polícia, a irmã da protagonista e todo um passado escondido. É impressionante o impacto que um ótimo cineasta consegue fazer um filme de suspense. Em Maligno, a trama toda é construída através do que achamos, estarmos entendendo de todos os personagens. Com as emoções jogadas na tela por meio de rodopios de câmera, alcances em 360 graus, cores acinzentadas, uma composição artística sublime, onde conseguimos alcançar a profunda atmosfera desse clima de tensão. Onde as imagens provocam aquele efeito impactante dentro de tudo que a gente assiste. Isso, na verdade, obviamente, é muito mérito do grande ilusionista James Wan. Em paralelo às verdades que vão sendo mostradas e quando acontece a linha de interseção dentro do roteiro, ficamos nas dúvidas dentro de um jogo do ping-pong entre a razão e a emoção. De qualquer forma, é um ótimo filme disponível lá na HBO Max. Se eu fosse você, eu não perdia. Não deixe de curtir aqui o nosso YouTube, para a gente continuar fazendo os nossos vídeos, dando a força aqui para a gente. E também acessar o nosso Instagram, o arroba guia do cinéfico, tá bom? Até o próximo vídeo, galera! Até o próximo vídeo, galera! Tchau!